Salve, salve galera, tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez no canal, vocês falam com o André Vamos aqui para mais uma partida da Copa Desafio Online Galera, vamos ver aqui as instruções do camarada aqui, do Vitor, escolhidos Tá aí ó, mais derrota do que vitória Deve também estar assim galera Tá aí nosso time Tá bem, bem tranquilo aqui hoje, vamos lá Uma coisa que tem acontecido bastante é, eu tenho visto muita gente jogar com essa formação com dois atacantes galera Será que é boa, será que não é, será que é por causa da marcação individual Vou botar aqui para marcar o Bamba Apesar que o Marquinha é lento né, mas vou botar ele aqui E vamos botar aqui a configuração de... Sempre esqueço de montar essa porra aqui Já salvo E vamos lá para o jogo galera Vamos para o jogo E essa semana aí está valendo muito a pena Apesar de eu não ter conseguido aí, eu não tenho moedas né Não tenho moedas para poder adquirir aqui a... O jogador aqui né, para poder ganhar bônus e tudo mais Mas está valendo muito a pena ficar jogando essas copinhas online Vamos ver lá É um bom jogo Não há porra, vai no alto cara Eita hein Vamos lá, escantei hein Pô, mestre para marcar é foda E acaba arrumando a casa ali atrás Busquetes Hoje está ruim hein Está todo mundo doando de canela Está feia a coisa Tem que abrir a jogada na esquerda Cross Passou muito bem Vamos lá Prato Puta que pariu mano Prato Porra, perdeu esse gol mano Acho que ele chutar colocado não é muito bom não Roberto Tira dali Está querendo chegar perto da área Bola enfiada entre a marcação A intenção foi boa Não caprichou no passe e errou Dá para dizer que ele teve azar né Teve visão de jogo mas voltou a acertar o passe Tentou achar o companheiro na ponta O Titi está sempre na hora certa no lugar certo Tentou ali por entre os adversários Vamos lá Cross E agora o que é que eu faço? Virou porra o Prato De novo o Prato Está de sacanagem Aí você está de sacanagem Aí você está de sacanagem Comigo parceiro Meu Deus do céu Aí você está de sacanagem Comigo Olha que velocidade tem esse contra-ataque De Maria O maluco vai fazer sempre a mesma jogadinha Eita hein Essa bola sempre é perigosa né Ainda mais no pé do Modric Vamos lá Porra perder essa bola aí é foda Marquinhos Prato Ah Prato Porra Três finalizações e nada de gol hein Prato Caraca mano Vou ter que tirar você no segundo tempo cara Assim não dá não mano Porra Boa Neymar Porra mano Pelo menos deu uma assistência hein Prato Caraca Pelo menos assistênciazinha hein Vamos pro jogo parceiro Fez a proteção ali Por isso que é bom sempre ter um pivô mano Eu gosto de jogar com pivô Aí ele vai tentar fazer o golzinho Saída de bola Meu Deus do céu hein Ô Zica hein Chuta essa porra pra lá mano Prato Vem o passe Ah cara Não pegou Tudo aí cara Tentou o passe Será que alguém chega E convenhamos que a ideia foi ótima Mas não chegou a lugar nenhum A intenção foi ótima Mas na prática Vamos lá Eu tô previsível aqui nessa ideia de bola hein Prato Lançou pro companheiro Mané não pega não mané Ah Neymar Cadê você ali Neymar Já era pra ter vindo cara Que porra Também Vai Prato Caraca mano Porra Neymar Deu uma olhinha ali cara Era pra ele ter vindo cara Já Vem o passe E ele chega bem Pra acabar com o ataque Kim Pembe Prato Tentou a bola enfiada Passe pra frente Porra A falta é de quem Eu sei que era minha Vamos lá Prato Termina o primeiro tempo O jogo tá bom Mas Tá faltando mais finalizações ali E Vamos deixar essas substituições aí galera Pra um pouquinho depois Né O jogo tá bom ali Só que jogar com o Kim Pembe de lateral É foda mano Vou botar de novo Tem dois laterais aqui É porque eu não tenho lateral esquerdo Bola preta Mas vamos lá Opa Vamos lá Prato Cortou com a pontinha da chuteira Busquetes Roberto Eles estão tomando conta da defesa E no ataque O time que toca curto Que não inverte tanto a bola Que não faz ligação direta Que não dá o chutão Deber uma estratégia legal Para você ficar com a posse de bola Aqui hein Vai ajudar na marcação Não é mais Eita Deixar o cara chutar mano Deixar o Bamba chutar É foda Aí não dá né parceiro É assim que se faz É assim que se faz Kim Pembe Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Messi Não conseguiu fazer Porra Messi Se der um passe desse É a busca Aí é foda Messi Tá na hora de te tirar já parceiro Vou botar o Modric aqui Entendeu Tudei errado esse passe aí Pra mim foi Bizarro O Modric vai e erra o passe mano Não Seus filha da puta Parece que tem merda na cabeça mano Eita hein Ia ser um golaço hein Porra cara Tá vendo É igual o passe do Mané Porra Não vem assim não Jogador Não vem assim não Bota lá no fundo do gol Lucas Prato Tu bota lá parceiro Bota lá no fundo do gol Porra Tem que ser o gol passe do Mané parceiro Mitando o caralho Esses caras estão errando muito passe Então seta azul mano Não pode Não pode Inadmissível isso Inadmissível isso Apareceu bem na hora Modric Prato Tentou o passe Será que alguém chega? Vamos lá animazinho Porra Perdeu a bola mano Tranquilidade Tranquilidade Ota que pariu mano Modric Tentou a bola enfiada Como eu toco errada Olha a tentativa era boa O passe é que foi errado pelo meio Sobrou pro Prato Eita Tem que só Tá na hora de fazer mais uma substituição O que vocês acham? A medida de bola Botar o Chalove no lugar do Prato Vamos lá Marquinhos Errar a saída de bola Não pode Não pode errar a saída de bola Olha lá Neymar Vamos lá Ih tá cansadão Neymar Olha aqui Eita O zagueiro pra dar passe é foda né Acabou o campo em jogador Não acabou não Boa Louris Vou dar uma luca agora hein Boa Louris Tirou de peito hein Porra Modric Chuta de sacanagem Hoje não foi o jogo dos O único que conseguiu Deu passe decente ali Foi o O mané Porque meu Deus do céu hein Esse espaço de saída de bola Tá foda hein O que você de casa aí acha hein Será que vem reação por aí Eu devia ter feito a substituição Então tá aí galera Uma vitória tranquila Foi um jogaço Dois gols do Neymar ali Em bolas que Bem Bem Com pressão ali né E Vamos ver quem que Conseguiu ali ó Foi Oito chutes do Carinha Quatro gols né Resultou em um gol Eu dei seis chutes no gol E três deles foi gol E tá bom né E o Lucas Prato foi o cara né Mesmo o Neymar Tendo feito ali os gols Tirou nota sete e meio né Porque ele deu uma assistência E fez um gol se eu me engano né Foi isso mesmo Então galera É Partida de hoje aí A Copa Desafio Online Né Espero que vocês tenham gostado Vamos lá Minha pontuaçãozinha Não consigo passar de 700 pontos Galera Não consigo passar O meu grupo Tem poucas pessoas Que eu tô na quinta divisão E Tá aí ó 3.600 Eu não tô com bônus E eu ganhei aí O empresário não O que o empresário já ganhei né A Copinha né Então um forte abraço a todos aí Até a próxima com mais um vídeo Valeu